Vamos lá, acabei de terminar a partida com o enemy, acho que é o gameplay anterior, essa aqui ó, para mais um. Aqui já está grande na arena, acho que é por causa que não está tendo bônus, aqui já está bem demorado, o tempo de espera está muito grande. Lá vamos nós! Você quer brincar também? Vai ser divertido! Lá vamos nós! Lá vamos nós! Olaf novamente, acabei de jogar aquela lá que mostrou para vocês, tinha um Olaf. Vai ter que prestar bastante atenção no C-Fiddle, que ele lia o Tire, eu preciso estar com a minha Ultra habilitada para eu travar ele. Dá um segundo. Dá um segundo. O velho otário tem que flutar nele. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pra quem não me segue nas redes sociais, elas estão aqui do lado, aqui ó, aqui ó, do lado, nesse cantinho, tá na descrição também. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo esse aqui. O outro deu bom, mas tudo depende do seu time e contra quem você tá jogando. Mas não gosto de usar outra vez, porque eu gosto de começar com o Ladran. Hummm... Então... Tropas liberadas. Seja bem fruto. Tchau. 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 Tchau, tá jogando o meu oto lado. Tem 4 ali, tá faltando 1. Olha, gostei Estão jogando acho que menos 1 Tem 4 lá né, tem 2, tem 4, tá focando 1 lá Eu não consigo armar Eu não consigo armar Entra, eu vou lá, eu vou lá que está secada Finalmente eu potei A segunda parte A segunda parte A segunda parte Eu acho que eu perdi um pouco de um flash, eu quero ir. Estou avisando o time que eu estou com a ulti pronta, o Olaf apareceu Viu as cara Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de novo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?